Bora que bora. E aí, Thor, quanto tempo, velho? Como é que você tá? Pra começar aqui o termo, a gente vai começar com o Egito, beleza? Vamos começar com o Egito, que é onde eu moro. Já começamos com o Egito, o Egito descobriu que tem letra E e letra I. Então, já que tem letra E e letra I, eu vou escrever... Vou escrever... Feita. Feita... O problema do Feita é que o I tá no mesmo lugar, mas eu não ligo, vou testar. Tá, não deu certo feita. Salve, Diego, Godkill. Como é que você tá, meu bom? Contratando o Vasco, obrigado pela Rosa. Ô, Fabilu! Vai tomar ban, tá bom, velho? Você vai tomar ban, mano. Ai, mano, os caras adoram dar spoiler, velho. O que acontece com vocês? Vocês não têm mais o que fazer, não, mano. Para de dar spoiler pros outros. O Fabilu gosta, né, mano? Não pode mandar mais nada no chat. É imune. Ele já fez questão de caguetar na porra do chat. Sempre tem um. Sempre tem um, velho. Já tomou bloco. Quem mandar spoiler do dueto, do termo e do quarteto, vai tomar bloco, hein, velho. Não vai conseguir assistir a live mais. Vai jogar no Vasco, aí sim, hein, meu bom. Bora que bora. Da hora, pilaça. Eu vou trazer Clash, sim, velho. Vamos com o Egito de novo aqui. Vou nem mais olhar pro chat, não, velho. Porque ele tá cheio de gente. E não tem mais o que fazer. Mais um aqui, cadê? Quem foi que mandou? Mandou aí que eu vi, hein, velho. Ah, não. Tá de boa. Bora que bora. Beijo pra vocês, Rafael Bondinho. Obrigado pela rosa, velho. Você vai sair da hype? Pior fase. Que isso, Jimont? Salve, Tomira. Tudo bem com você? Salve, Jimont. Salve, Caxi. Salve, Guilherme. Salve todo mundo que tá chegando na Twitch e no TikTok. Deixa eu ver o que eu vou escrever aqui, velho. Alguma coisa que tenha T e O. Aqui deve ser E. O O deve ser aqui. Pode ser... Morte. Nossa, que dark, né? Opa. O I. O I. Calma aí. Pode ser O aqui. T aqui. E aqui. O R pode ser aqui. Será que é Trot? Trot. Prot, crot, brot. Prot. Prot. Mas deve ser Trot, né, velho? O que vocês acham? Deve ser Trot. Trot. Maravilha. Acertamos Trot. Aqui já acertamos uma letra aqui. Já acertamos outra letra aqui. Sabemos que tem o E também, velho. Tem o E que não é aqui. O E pode ser aqui ou aqui. O E deve ser aqui. Então dá pra escrever... Cerco, por exemplo. Dois letras C aqui, uma letra C aqui, uma letra C aqui. Podemos escrever... Perpo. Com F e com P também serve. Dá pra escrever Certo. Não, Certo não pode porque tem T. Pode escrever Servo, por exemplo. Eu vou tentar Servo. Pode escrever Verso também. Olha só que loucura. Eu vou escrever Servo, que dá a mesma coisa que Verso. Vamos ver se a gente descobriu. Não é Servo, não é Verso. Pode ser Cerco. Certo? Com dois Cs. Pode ser Ferpo. Com F e P também. Além disso, pode ser... Perlo? Acho que não, né? Cerno. Cerno? Será que pode ser? Eu vou escrever Cer... Eu vou escrever Ferpo, vai. Que gasta mais letra, velho. Vou escrever Ferpo, que gasta mais letra. Oxe, Ferpo não existe? Uai. Eu jurava que existia Ferpo. Vou escrever Cerco. Não é Cerco também. Lascou. Lascou. Pode ser... Pode ser... Perlo. Pode ser Perbo. Pode ser... Perbo não pode ser porque não tem V. Pode ser... Lerdo. Pode ser Lerdo. Porque eu sou Lerdo para descobrir a resposta, né? Então eu vou chutar Lerdo. Não é Lerdo. Errou! Cudeu. Pode ser... Caraca, pode ser muita coisa, mano. Ferrou, ferrou, rapaziada. Eu não gosto de olhar o chat porque vocês me dão resposta. Eu não quero saber a resposta. Quero tentar sozinho. Eu sou desses. Eu sou desses. Pode ser... Ah, e pode ter outro R, né? Pode ser ferro. Certo? Além de ferro. Pode ser... Ahn... Perpo. Não existe perpo, né? Ferro existe. Perno. Perno não existe. Nerfo. Nerfar. Tem que nerfar o termo. Obrigado pelo follow, velho. Todo mundo está seguindo. E agora, mano? Será que eu tento ferro? Certo não pode ser porque não tem T, velho. T não tem. Está vendo? T está apagado aqui. Não pode ser T, velho. Pode ser... Cara, além de ferro. Nerbo. Nerro. Nercho. Fercho. Acho que é ferro, né, mano? Ferbo não pode ser. Não tem V, mano. Não tem V, velho. Já testei a letra V. Já falou que letra V não tem. O que é ferro? Berço. Berço não pode ser porque não tem C. Poderia ser se o C não tivesse já excluído. Pode ser... É, velho. Acho que é ferro só, mano. Eu vou de ferro, velho. Eu vou de ferro. Quem com ferro ferra e com ferro será ferido. Vai. Vamos! Com emoção, senão não tem graça. E vamos de quarteto. Dale. Como eu tentei Egito nas duas primeiras, essa eu vou mudar, tá? Essa eu vou começar com Cairo, que é a capital do Egito. Beleza? Cairo. Beleza? Descobrimos aqui duas letras aqui, duas letras aqui. É... Aqui eu vou escrever... Ahn... Não, não é ra, né? Calma aí. Vou escrever re... Retas. Retas eu testo o E, que é uma vogal muito boa. Eu testo o S, que é muito bom. Consoante. RT também são boas consoantes pra já descobrir logo. Tá. Não é retas. Caraca, hein? Aqui eu tô mais perto agora, velho. Não dá direita, tá? Então eu vou colocar o E aqui, o S aqui. O R deve ser aqui. Só que sobrou o quê? O O. O que é isso, velho? Eros. Leros. Berus. 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 Rapaz, o que eu escrevo aqui, velho? Lero. Fica de Lero, Lero. Será que não é isso? Não, velho? Será? O R só pode ser aqui. O O, velho, só pode ser aqui. Porque não vai ser o Eros. Então é Eros. O que eu não tô enxergando? Merus. Merus. Mera casualidade. Eles foram meros... Meros coadjuvantes. É meros. É meros. Caraca. Eu sou muito culto. Pelo amor de Deus. Caraca, velho. Onde é que os caras vão me chamar pra integrar a coisa da língua portuguesa lá? Que eu até esqueci o nome, velho. Esqueci o nome do negócio. Caraca, o R eu tentei em vários lugares aqui, hein? O R deve ser aqui, nesse aqui, né? Esse aqui tem três letras, é melhor. Está I aqui. Nossa senhora, o Ban. A mão do Ban chega a tremer. Cara, era meros, mano. Meros. Meros é uma palavra bem difícil, viu? Vai acertar, mano. É... Vou botar o I e o E aqui, que normalmente é isso. O M. Não deve terminar com M? Então isso aqui que eu posso falar. Eu posso falar que é um... Será que não termina com M? Deve terminar com M, sim, velho, esse pá. Iem. O que é Iem? Caraca, velho. Milen. Milen. Miden. Ih. Dinden. Diben. Piden. Lifem. Ih. Lifem. Libem. Lipem. Lixem. Eles que se lixem. Ia ser bonito. Caraca. Calma aí, velho. Que o I não é aqui, o E não é aqui, mas o M é ali mesmo, hein? Caraca, não podemos errar muito, hein? Temos que acertar mais coisa. Calma lá. Aqui tem L também. Calma aí. Vamos tentar descobrir esse aqui. O L deve ser aqui. Ahn. As respostas são caldo de cana com pastel trolley. Entendi. Caldo de cana com pastel. Calma aí, velho. Ela. Aqui é ela, né? Isso aqui pode ser dela. Só que, pô, termina com que letra isso aqui, velho? Não, deve acabar com L, mano. Deve acabar com L. Deve ser pedal isso aqui, velho. Pedal. Pedal, pedal. Testo P e D, que são consoantes boas. E o L. Pedal. Vamos. Aqui descobri que tem um A. Um D e um A. D e A. A gente sabe que tem um R. Ou R aqui. Não faz muito sentido o R ser aqui. Então o R deve ser aqui. Tá bom. Mudar. Tem M? Não tem M. Caraca, velho. Não é mudar. Pode repetir. A letra A não repete, não. O A. Então é um U mesmo, cara. É um U. Mas M não tem? Não tem um M? Eu achitaria que é mudar, mas não tem um M. Então é o quê? Mudar. 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 Fudar. Fudar parece outra coisa, né? Nudar. 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 Nadar daria, mas o A aqui, ó. Tá mostrando que não tem A nesse lugar aqui. Então tem que ser um U mesmo, cara. Deixa eu começar com U, velho. Undar. Andar. Pode ser andar. O A aqui eu não testei. Deve ser andar. Deve ser andar. Só pode ser andar. Caralho, hoje eu tô voando, velho. Hoje eu tô voando. Beleza. O I não pode ser aqui. Não pode ser aqui. O E não pode ser aqui. Não pode ser aqui. Bom, aqui vai ter que ter um I, velho. Aqui é o M. Aqui é o N. Pode ser um E aqui também, velho? Enem. Enem. Ai, velho. Enem. Enem. Enfim. Enfim, porra. Tá de sacanagem. Tá tirando. Jogo muito. Enfim. 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 Que isso, hein? Maravilha. Pedal. Enfim. Andar e meros. Tava difícil o quarteto de hoje, hein? Eu completei faltando duas sobras ainda. Tamo voando, mano. Tamo voando. Tamo voando. Só vou fazer o letrequinho. E a gente vai pro nosso querido fal, beleza? Letrequinho de lei também, velho. Vamos lá. Letrequinho eu vou começar com faraó. Porque, né? Eu gosto. Eu sei que não é uma palavra boa pra começar. Gasta dois As, mas dane-se. Não quero nem saber. Tem A. Beleza. Eu vou testar alguma coisa com E. Vou testar pedal, que a gente descobriu lá na outra. Não vai ser a mesma coisa, mas é uma boa letra pra... Olha lá. Vamos pra testar pedal. Termina com Al, então. É... Não tem dois As, né? Então é o quê? Sei? Sei não. O que vai ser isso aqui, velho? Sirau? Simal. Simal não existe, né? Simal. Pural. Pural. Pural existiria, mas o R não tem. Pode ser com U, velho. Uau. Não tem E, mano. Não tem E. Pode ser... Essas letras aqui que estão em vermelho, elas não existem, tá ligado? P, D, E, O, A. O A já tá, né? Beleza. F não tem. Tá vendo aqui o A? Vou deixar maior pra vocês aí, que o letreca é muito ruim de enxergar. Pronto. Agora ficou melhor. Galera falou final. Final não pode ser porque não tem F. Tá vendo que o F tá vermelho? Significa que essa letra não tem nessa palavra, velho. Então vai... Sinal. Sinal pode ser. Sinal. Deve ser sinal. U. Não é sinal. Ah, mas a gente descobriu que é o I. Descobriu que é o I. Descobriu que é o I. Beleza. Então é um... Vival. Sival. Sibal. Simal. Sigal. Sital. Vital. 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 Mateus Vital. Quem é corinthiano conhece. Tá ali. Vital, velho.